Salve família, Yoda Beats aqui, dando nisso a nossa série de dicas que eu prometi pra gente aqui no YouTube E eu gostaria de começar com as duas dicas que eu acredito que sejam as mais ao longo dessa minha estrada As duas questões que eu já ouvi direto A primeira é a seguinte, qual programa é o melhor pra fazer beat ou pra mixar? E a resposta é, não existe o melhor programa O melhor programa é o que tu mexe melhor Se o teu programa é o Fruit Loops, usa o Fruit Loops Se é o Ableton, usa o Ableton E assim vai, tem vários outros, Logic, Reason e etc Não interessa, não existe o melhor programa O melhor programa é o que tu mexe melhor E a segunda dica, mano Que eu acredito que é importante Até pelo fato de que eu optei pelo Fruit Loops E eu trabalho com o Fruit Loops faz anos Já trabalhei com o Ableton No estúdio eu trabalho com o Pro Tools Gravo com o Pro Tools Eu uso o Reaper quando eu tenho que fazer alguma coisa fora O Reaper portátil Enfim Mas a gente tá pra falar aqui sobre a segunda dica Que no caso é como a gente nunca vai perder um projeto no Fruit Loops Essa é uma das dicas mais valiosas Que tem gente que faz beat até hoje e não sabe como faz essa parada aqui Primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai lá em Settings Sistema E tu vai em File Aí vai ter escrito aqui embaixo Autosave Backup Autosave No teu vai tá Never Just Que nunca Nunca vai fazer autosave Nunca vai dar backup no projeto E a gente vai mudar isso pra 5 em 5 minutos Ou quando tiver alguma Uma operação de risco E o processador sentir que vai travar a máquina Ele vai salvar Automaticamente Então Basicamente é isso Muda aqui Só que tem um detalhe que é importantíssimo Que é o seguinte Depois que isso aqui tá ativado Ele vai salvar de 5 em 5 minutos Correto Então se tu abrir o projeto E perder esse projeto em 4 minutos e meio Tu perdeu o projeto Porque ele vai salvar Demorar 5 minutos pra salvar Entendeu Então é isso que acontece De 5 em 5 minutos ele vai salvar E depois de salvo Vamos supor que fechou Meu Fruit Loops fechou Tava fazendo o beat E o Fruit Loops fechou Eu vou vir aqui em File E vou botar lá embaixo Reverte To Last Backup Que foi exatamente o que a gente pediu pra ele fazer lá O backup de 5 em 5 minutos Então fiz o beatzão Aquele lindo Aquela ideia foda Que tu já viu várias vezes acontecer isso O cara faz um beat foda E o Fruit Loops dá pau E o beat desaparece Tá ligado? Como se tu nunca tivesse feito ele Então tá aqui o segredo Mas pra isso acontecer Tem que ativar O Reverte To Last lá Firmeza? Mais uma vez Sistema Lá no File Vai tá no MIDI Tu bota no File E aqui embaixo Lá no 5 minutos Fé meu irmão Qualquer coisa Volta ali Reverte To Last Backup Importante também Ah eu fiz o beat E daí abri o Fruit Loops De novo Comecei a mexer E passou mais 5 minutos E eu não dei o Reverte To Last Backup Perdeu o projeto Fé? Perdeu o projeto Der problema Abre E dá o Reverte To Last Backup Na hora Fé mano? Porque vai demorar 5 minutos Ele vai gravar por cima Outro backup E aquele projeto vai sumir Entendeu? Dica do tio Yoda Braba Fé irmão? Deixa o like Se inscreve no canal Se gostou Ativa o sininho Pra notificação Que se achar justo Se é um conteúdo Que te agrada Eu vou tentar Botar uma trilha Nos outro canal Pra não ficar falando E basicamente é isso Forte abraço E até